Se reuniu com autoridades dos demais poderes, a gente até falou aqui sobre isso ontem pela manhã, para falar sobre a condução da pandemia, a criação de um comitê de gestão de crise, a mudança de postura do presidente, o aumento no número de vacinas aplicadas diariamente. Você acha que isso pode causar até um otimismo para o mercado, trazer um certo otimismo em relação a essa mudança toda, dessa união, desse comitê, dessa junção dos três poderes para tentar lidar com essa pandemia, com essa crise toda? Quais seriam os ativos, no caso, Wagner, que poderiam ficar até interessantes nesse cenário? Paula, no meio dessa confusão toda, a gente tem que tentar separar aquilo que é ruído e aquilo que é, vamos dizer assim, fato. O que eu acho que a gente tem de fato, e hoje até foi confirmado, a Fiocruz confirmou que está recebendo hoje, no final de semana e na semana que vem, já saíram, já estão saindo, alguns já saíram, lotes do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo, para a produção das vacinas aqui na Fiocruz, da AstraZeneca. Esses componentes que estão saindo, alguns já chegando hoje e outros chegaram na semana que vem, já saíram da China, eles representam algo como 23 milhões de doses. Então, isso é fato, nós vamos ter uma produção robusta de vacinas na Fiocruz, já temos no Butantan, uma parcela não tão relevante, e a gente ainda provavelmente vai ter mais volume ainda de vacinas, de outras vacinas sendo adicionadas nesse processo todo de vacinação do país. Ontem a gente teve um volume que até então estava próximo a 400, 500 mil pessoas vacinadas todo dia, ontem esse número subiu para 700 mil, o que é positivo, e a gente precisa chegar pelo menos no número de 1 milhão por dia. Então, quando a gente olha o fato, a gente está avançando de uma forma razoável, diria, mas a passos firmes, no sentido de vacinação de uma parcela importante da população. É razoável pensar que a gente vai ter, até o final de abril, todos os brasileiros acima de 60 anos vacinados. Isso provavelmente vai reduzir bastante a pressão sobre leitos de UTI, e tende a reduzir bastante essa pressão toda que a gente tem sanitária no país com os hospitais lotados. Claro que até lá a gente vai ter 30 dias, um pouco mais, de períodos ainda bastante críticos, com muitas pessoas morrendo. Então, quando a gente olha esse cenário de ruído, de presidente não fazendo uma mensagem clara das pessoas terem afastamento social, não estamos falando nem de lockdown, mas mensagens claras de afastamento social, de redução de circulação daqueles que podem, isso acaba sendo um ruído, mas eu prefiro olhar para o fato. O fato é que a gente tem um processo de vacinação que está em curso e está até melhor do que na Europa, independentemente de toda essa crise política que a gente tem. Quando eu vejo isso, eu acho que a gente tem dois setores que são bem claros como positivos para a gente ter uma reação nos mercados. O primeiro deles claramente é varejo. Você tem várias alternativas de varejo, seja as varejistas de roupa, varejista de esporte. Todas essas varejistas tiveram nos últimos meses uma performance bastante afetada por conta do recrudescimento da pandemia. Então você vai ter desde lojas Renner, Riachuelo, Guararapes, C&A, Centauro, várias dessas varejistas que estão bastante descontadas. Comparativamente a outras empresas do setor, mas que tem um percentual maior de vendas online que já tiveram uma valorização expressiva, pode ter uma rotação dos investidores dentro do setor. Outro setor que eu acho que pega bastante em termos positivos é shopping. Está acompanhado, é o mesmo call, vamos dizer assim, da mesma cadeia de valor. Shoppings estão muito fechados atualmente por conta da restrição de circulação nas grandes cidades. Sofreram muito por conta da pandemia e estão sendo negociados a múltiplos e a preços muito mais baixos do que era o considerado normal. Então eu destacaria nesse sentido, se a gente tiver, se confirmar esse passo importante de vacinação que a gente está tendo e até o final de abril, maio, a gente já tem boa parte das pessoas com mais de 60 anos ou todas vacinadas, eu acho que o setor de varejo e o setor de shopping são dois ali que se destacariam no processo de alta. Um pouco disso já vem acontecendo, mas ainda tem um espaço muito grande, na minha opinião. O Wagner, eu quero continuar...